Oi gente, hoje eu estou aqui no Roblox, vamos jogar no Fiat Family, aqui são as grátis né, aqui são as grátis, então vamos com o card diário, primeiro, eu estou quase, eu estou quase, eu estou quase jogando toda, e essa daqui é quem passa, quem pesca, quer dizer, tem que comprar. De verdade gente, de verdade, então vamos com o card diário, daqui a pouco eu volto, voltei gente, a gente já está com o card diário personalizado, então vamos play. Pronto, a gente já entrou aqui no... O pior é disso, para achar a saúde. Eita, pera, eu vou bater com o cara, na parede ali, desculpa, que vergonha, ai, ai, que droga, ai, ai, eu pulo ele, vou para trás, nunca vi isso. Olha só, deixa eu morrer. O que é isso? E aí Vamos ver se... Coitado... Tirou... Tirou a chuva. João, guardião... Guardião da Água. Uou? Até que a planha não tem o vítulo. É... Não, vou adotar ele Ai, cara, olha que o bicho pisa Será que nasceu? Não, ainda está ele Nossa, cara, tem um bicho invisível É aquele, o dago lá Nossa, nasceu, nasceu, nasceu Nasceu, nasceu, nasceu É um... Tá, vamos procurar o que fazer aqui, né? Gente, daqui a pouco eu volto, tá? Que eu vou trocar... Pronto, gente, já personalizei ele de volta Ficou igual um gelo dessa vez Opa, é... Eu não quero fazer esse vídeo muito, não Então, daqui a pouco o vídeo vai acabar Um cocafiel Que é uma calopetita Que é uma calopetita Que é o bicho é... Olha aí, meu, seu peito menino Como que está grande? Hum... É calopetita, eu acho que não é É calopetita Eu estou com quatro pessoas Cinco, né? Ai, é que ele está muito Esse aqui Um, quatro, quatro Dez monstros Caraca É tão fofo Caraca, velho Ele está com... O que você vê, você? Tem... Lute Cacau, até que ele é bonitinho E aí Qualably Me diz Ou Enquanto Eu acho que aqui ol Nove Meia Eu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL